Cebolinha, hein? Meu primeiro penico! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Olha só o que eu achei no meu baú! O meu primeiro peniquinho! Imagina só quantas lembranças! Nem dá pra sentar de leito agora! Também naquela época eu elo um tiquinho de gente, né? Hihihi! Hihihi! O que aconteceu? Alguém anotou a placa? Pô, calia de mala! Foi cair justo na minha cabeça! Vou botar de novo no lugar! Hã? Mas o quê? Cebolinha, o que você tá fazendo aí? Ganhou um sino, é? Ah, hahaha! O Cebolinha tá enfiado num penico! Ah, hahaha! Como é, Cebolinha? Que barulho foi esse? Ei! Ei! Cebolinha, aonde você vai? Cebolinha, o que deu em você? E vocês precisam conhecer o meu filho! Ele já é um homenzinho e... O que foi? Que cara é essa? O café não tá bom? Oi, Cascão! Aonde você vai? Falar com o Cebolinha! Pode ser impressão minha, mas ele tá muito esquisito! Vamos lá, Cascão! Também quero falar com ele! Bom dia! Vamos lá no quarto falar com o Cebolinha! Ahá! Cascão, se você quisesse se esconder, qual o primeiro lugar que você escolheria? Hum, claro! No baú! Absolutamente celto! Palmas pra eles, Auditório! E como plêmio de consolação, eles vão ganhar dinheiro pra tomar sorvete na esquina! Palmas pros felizes ganhadores! Agora o nosso próximo candidato e... Ei! Cebolinha! Parem esse baú! Peguei! Opa! Cebolinha! Saia já daí e se explique! Senão o Sansão vai agir! O que foi? Não se pode mais brincar com vocês, é! Explicar o quê se não tenho nada pra falar? Mas... Por que então você apareceu de cuequinha na porta? Oh, Mônica! É que ultimamente estou muito esquecido e só na porta percebi que não tinha colocado calção! Vocês deveriam se envergonhar por serem tão desconfiados! E podem devolver o dinheiro! Não melecem tomar sorvete! Oh, Cebolinha! Não seja tão mal assim! Não fique nervoso! Senta aí! Relaxa aí! Blay? Blay? O que foi isso? O mesmo barulho que eu ouvi no quarto do Cebolinha! Valulho? Que valulho? Eu não ouvi nada! Mas nós temos certeza! Vamos ver! Cebolinha! Desce daí! Mostra pra gente! Não é todo mundo que tem um bumbum musical! Bumbum musical tem a vovozinha! Vão em bola! A gente pode ganhar uma fortuna! Com licença! Pói! O que você tá fazendo? Pói! Ahá! Era verdade! O Cebolinha estava entalado num penico! Viu? E vocês não acreditaram na gente! Desculpe-me por ter duvidado de vocês! Vamos voltar para dentro! Que vergonha, Cebolinha! Tanta coisa por causa de um penico! Ops! O galho tá queblando! E na nossa última viagem, nós... Desculpe interromper a nossa conversa! Mas vocês não vão acreditar de novo! Ops! 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 Pois é, querido! A situação não está fácil! Como foi na feira, querida? Os preços estavam tão altos que nem de binóculos podia se ver! Vou ter que começar a cortar algumas coisas! O carro fica na garagem! O carro fica na garagem! Vou trabalhar de trem! E eu vou começar cortando cebolinha! Depois o coentro! Eu não posso acreditar nisso! São coisas que não tem muita importância! São só despesas! Acho que eu vou substituí-las! Cebolinha? O que você quer? O café está na mesa! Não demore! Seu pai quer falar com você antes de ir pro trabalho! Ele já vem! Ótimo! Ele vai ficar feliz quando eu contar que vamos à praia amanhã! Ele está demorando! Também acho! Vou dar uma olhada! Oh-oh! Querida, o cebolinha sumiu! O trouxa, aonde você vai com essa cebolinha? Quero dizer, ô cebolinha! Aonde você vai com essa trouxa? Ainda não sei! Minha mãe falou que eu sou coisa sem importância! Que só dou despesa! Daí você fugiu de casa! Bem pensado! Já que você estava atrapalhando mesmo! Olha quem fala! Não sei como seus pais aguentam o seu cheiro! Mas pelo menos eles economizam água, sabonete, shampoo! Não é coisa sem importância! É... Desculpa, cebolinha! Coscão! Eu preciso de ajuda! Eu tenho uns trocados no cofrinho! No que você está pensando? Talvez dê pra comprar uma passagem pra bem longe! Eu pensei que você fosse meu amigo! O que você quer que eu faça? Você podia me chamar pra amolar na sua casa! Minha mãe falou que eu não posso levar qualquer um pra casa! Mas se quiser, você pode ficar no meu esconderijo secreto! Onde é? Aí! No bueiro! Você não está em condições de exigir! Tá certo! Cascão! Tem um lato aqui! É o Frederico! Um amiguinho meu! Puxa! Aqui é sus demais! Obrigado! Se você precisar de alguma coisa, é só chamar! Puxa! Como é enorme aqui! Acho que este esgoto dá em todas as casas da cidade! Hum... Ali deve ser a casa da Mônica! Uá! Baixinha, dentuça e golducha! Acho que ainda estou dormindo! Nunca vi uma pia falar! Vou voltar pra cama! Ihihihihi! Agora vou pra casa da Magali! Ela vai ter uma surpresa! Nham, nham, nham! Comilona! Quem disse isso? Fui eu, sua comilona, comilona e comilona! Ai! Socorro! Mônica, que é o meu amor! Ihihihi! Epa! Essa é da minha casa! Hum... Não chore, querida! Eu vou encontrar o Cebolinha! Ai! O Cebolinha é a coisa mais importante do mundo pra mim! Pois é, talvez ele estivesse com algum problema E a gente pensando em economizar até nas verduras Quando o encontrarmos, bateremos um longo papo Então eles não estavam falando de mim! Cascão! 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 Ai, acho que ele se esqueceu de mim! Vou ficar aqui pra sempre! Se precisar de mim, é só chamar! Xiii! Meu sanduíche de maltadela! Ei! Que danado! Você achou a saída ultra secreta! E você achou uma polsão de estrelinhas! Pai! Mãe! É isso que dá querer ajudar os outros! Hum... O que foi, Magali? Eu sou uma comilona! Até a Pia lá de casa falou isso! A Pia? É! Só ajudo menores abandonados! O seu caso é com o louco! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau.